Você pode ter a melhor máquina do mundo, você pode ter a mais cara, você pode ter assim, da melhor marca, que se você não souber trabalhar com a agulha correta para o tipo de projeto que você está executando, para a peça que você está costurando, não vai adiantar nada. Gente, existem quatro coisas que fazem uma costura sair com defeito. A primeira é a passagem da linha incorreta, eu falo isso em todos os vídeos, mas é sempre bom a gente reforçar. Passagem da linha incorreta, ou a tensão da linha de cima está errada, não é a tensão adequada para o tipo de trabalho que você está fazendo, ou a agulha está com defeito, ou está mal colocada, ou a linha está passada errada na agulha, que entra um pouco no primeiro motivo, ou se todos esses, se esses três primeiros itens não resolverem o problema da costura, então a sua máquina está precisando de manutenção, que é o quarto item. Gente, claro que assim, a gente tem que considerar um conjunto da coisa toda, né? É a mesma coisa, vamos imaginar um carro, vamos pegar aqui uma analogia de um carro. Você pode ter um melhor carro, sei lá, um Mercedes, último tipo, importado, enfim, mas qual que é a parte do carro que realmente faz toda a diferença, que até os mecânicos falam, que são os pneus. Então, se você tiver um pneu de má qualidade, se você tiver um pneu aí perto de rachar, perto de estourar, ou se o carro tiver com o pneu furado, o que vai acontecer? Você, ele simplesmente não vai andar, né? Você vai ter um desempenho muito abaixo do esperado. É a mesma coisa com a máquina de costura. Só que aqui, a gente trazendo essa metáfora que eu usei dos pneus, os pneus da máquina seriam as agulhas. Está vendo aqui, nós vamos falar sobre elas. Porque, assim, gente, uma das coisas que pode acontecer quando você usa uma agulha com defeito ou mal colocada é que, assim, a sua costura, ela vai pular ponto, a sua costura vai franzir o tecido, a sua costura, ela vai ficar com linha embolada na parte de baixo. E existem vários tipos de agulha aqui que nós vamos esmiuçar cada um. Então, antigamente, até uns anos atrás, mais ou menos uns dois ou três anos atrás, nós só tínhamos esse tipo de agulha aqui no mercado para venda, ó. Você vê aqui, ó, que são duas agulhas, essa daqui número 16 e essa daqui número 11. Mas o que eu quero é que você preste atenção, ó, essa agulha aqui número 11, ela tem uma pintura dourada. Consegue ver aqui, ó, que aqui o acabamento dela na cabeça da agulha, igual a gente fala, ou tem gente que fala que a bundinha da agulha, essa parte mais grossa, ela tem uma pintura dourada. E essa daqui, essa daqui, ela não tem, ó, ela é toda prateada. Tá vendo só? Essa aqui da direita, ela já tá bem usadinha, mas dá pra ver a diferença, ó. Por que que existia essa pintura dourada? Porque, assim, a agulha que tem essa pintura dourada aqui na parte de cima é uma agulha que a ponta dela tem um formato esférico. Ou seja, ela é uma ponta que ela é como se fosse uma bola na ponta dela. Essa outra aqui, que tem essa pintura normal prateada, toda prateada, é uma agulha que ela não tem esse formato esférico na ponta. Aí as pessoas falam, ah, mas a agulha é tudo igual, eu sempre comprei, sempre deu certo. Nem sempre vai dar certo. Senão você não estaria assistindo esse vídeo, concorda comigo? Por que, gente? Essa agulha aqui, ó, de ponta bola, que é a agulha pra malha também, que muita gente conhece, que ela tem essa pintura dourada, você só vai usá-la em tecidos que tem elastano. Por que? Essa agulha, devido ela ter a ponta esférica, imagina que isso aqui é a trama do tecido. Ela vai fazer o seguinte, quando ela entrar no tecido, ela vai separar as fibras da trama do tecido, assim, gentilmente. Essa outra agulha que não tem a ponta dourada, quando ela for entrar no tecido, o que vai acontecer? Ela não vai separar as fibras, assim, gentilmente. Ela vai, muitas vezes, cortar o fio, porque a ponta dela não é esférica. Falando especificamente desse tipo de agulha aqui, mais antiga, um defeito muito comum que vai acontecer, se você estiver trabalhando, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo de um tecido com elastano. Está vendo? Isso aqui é um crepe com elastano, como ele estica bastante. Vamos ver aqui um exemplo de uma costura bem feita. Isso daqui, gente, é uma costura bem feita. Essa aqui eu fiz com a linha verde. Está vendo só? Nenhum ponto falha. Eu fiz três tamanhos de ponto diferente, para você ver aí, para você ter uma boa visão. Aqui eu usei uma tensão um pouco acima da ideal. Você está vendo que o tecido está começando a querer franzir em alguns lugares, mas nós não vamos focar nisso aqui nesse vídeo. Num próximo vídeo, a gente fala disso. Se você estiver usando uma agulha que não é própria para um tecido com elastano, o que você vai observar? Aqui, onde você vê que a agulha entra no tecido, aqui para fazer, ela entrou aqui, entrou aqui, você vai ver que ela puxa o fio. Então, conforme ela vai costurando, ela vai puxando o fio aqui do lado. Pode ser até que enrugue o tecido em alguns lugares. Esse é o primeiro ponto. Hoje em dia, existem essas agulhas aqui, da marca Singer. Eu estou falando da Singer, porque a maioria dos lugares que eu vou para comprar, só se vende dessa marca, mas não existe só a Singer. Tem a Chimetz, tem a Orange, mas vamos especificar aqui da Singer, que é a mais comum. Hoje em dia, nós temos esse modelo de agulha aqui para vender, que ele vem com essa pintura aqui bicolor, está vendo? É uma agulha que tem a ponta esférica, porque ela tem a pintura dourada aqui na cabeça da agulha. E cada cor dessa serve para um tipo de trabalho. Eu, particularmente, não gostei dessa mudança que a Singer fez, porque eu acho que eles até podem ter tido uma boa intenção ao fazer isso, porque você separa as agulhas por código de cores, só que quando você faz muito... Quando você faz uma divisão muito segmentada, como é o caso dessa aqui, você acaba atrapalhando muito mais. E a pessoa que é leiga, ela vai se confundir. Eu prefiro trabalhar com esse sistema antigo, porque eu ainda tenho muitas agulhas no meu estoque desse tipo aqui. Está vendo? Essas aqui são todas do estoque antigo. Essa aqui já está bem usadinha. Eu acho mais fácil da gente trabalhar. Das outras marcas, sem ser a Singer, você ainda encontra nesse sistema aqui, tá bom? De pintura dourada e pintura prateada. Muito bem. Depois que você aprende a identificar esse primeiro problema que pode estar acontecendo na sua costura, existem outros que nós vamos focar agora. Falamos do tecido com elastano. Outra coisa, gente, que pode acontecer, vamos falar o seguinte, ó. Isso daqui é um brim, é um tecido plano. Essa costura que eu fiz aqui com a linha verde é uma costura bem feita. É um exemplo de uma costura bem feita. Está vendo? Nenhum ponto falha. Eu usei linha rosa na bobina, linha verde na parte de cima. Você vê que a tensão, ela está correta, porque a linha de baixo não pode aparecer na parte de cima, da mesma forma que a linha de cima não pode aparecer na parte de baixo. Então, o que isso quer dizer? Que eu olhando aqui, sabendo que a linha do outro lado, no meu exemplo, é verde, eu não posso ver uns pontinhos verdes aparecendo aqui. Significa que a tensão está incorreta. Mas, falando da agulha, ó, você vê que nenhum fio foi puxado, você vê que os pontos saíram todos certinhos, uniformes. Eu estou fazendo na minha vigorele, eu gosto muito da costura dela. Fazia tempo que eu não gravava na minha vigorele. Agora, vamos falar o seguinte. Muita gente se confunde ao colocar a agulha na máquina, porque nas máquinas caseiras, existe apenas uma opção para você colocar a agulha no lugar. Às vezes, a pessoa não tem muita experiência, ela está trabalhando ali com a máquina, ou comprou a máquina nova e está se acostumando, ou está se habituando a ela ainda. E aí, a pessoa acaba colocando, instalando a agulha aqui na máquina numa posição diferente da correta. Porque é assim, gente. Vamos observar o seguinte. A agulha de máquina caseira, de máquina doméstica, independente da marca, essa aqui é Singer, ela sempre vai ter um lado que é chato. Está vendo? Um lado que é chatinho, que é esse daqui onde está escrito Singer. E o restante dela é arredondado. Diferente da máquina industrial, que ela é toda arredondada, que é mais difícil de você acertar a posição dela. Mas a pessoa que tem uma máquina industrial, ela já passou por esse teste, ela já sabe, né? Então, ela já está meio que vacinada. E aí, vamos supor que a pessoa coloca a agulha numa posição diferente da ideal, com o lado chato virado para a direção errada. Vamos fazer aqui um teste. Eu troquei a linha para facilitar a nossa visualização. Então, vamos começar a fazer a costura. Eu vou dar um retrocesso. Você já viu que o ponto aqui começou a falhar. Vocês estão tendo a mesma visão que eu. Então, vamos continuar costurando. Ela já arrebentou a linha. Está vendo? Aqui, olha. Ela costurou. Ela fez só o retrocesso, até fez alguns pontinhos e já arrebentou a linha. Gente, quando você está trabalhando com a agulha na posição errada, isso daqui é uma das coisas que pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer é a sua linha embolar na parte de baixo do tecido ou o ponto pode começar a falhar ou então ela pode começar a enrugar o seu tecido. Está vendo? Igual aconteceu aqui. Ela enrugou o tecido e logo depois está vendo aqui o que aconteceu? Logo depois a linha arrebentou. Vamos aqui tirar o nosso tecido para a gente poder olhar juntos. Vamos olhar aqui na parte de cima primeiro. Lembrando que todas essas costuras que eu fiz com a linha azul são as que eu coloquei a agulha na posição errada. Observa aqui comigo. Vamos ver aqui primeiro que essa costura estava indo tudo bem até que começou a falhar uns pontos aqui. Está vendo só? Aqui falhou uma boa quantidade de pontos. Aqui vamos olhar no avesso. Ela começou a embolar aqui na parte de baixo. Está vendo? Lembrando que essas duas primeiras aqui são as costuras certas. E olha só para você ter uma comparação. Essas duas são certas. Essa é errada. Essas todas aqui são erradas. Não preciso nem falar. Porque veja só. Aqui nessa terceira, quarta costura que eu fiz aqui ela arrebentou a linha. Ela deu aqui os pontos. Está vendo? A agulha furou o tecido mas a linha arrebentou. Então ela não costurou. Essa daqui só deu para fazer o retrocesso. Essa última aqui como vocês viram ela começou a enrugar o tecido e aí a linha arrebentou. Outra coisa também, gente que pode acontecer quando você está trabalhando dessa forma como eu já falei a linha embolar na parte de baixo é que assim a sua conforme a máquina vai trabalhando no seu tecido você vê que o tecido ele fica todo franzido. É porque aqui eu já desmanchei, né? Quando eu tirei o tecido aqui eu já desmanchei mas ele começa a ficar todo franzido dessa forma e aí você percebe que a máquina ela está embolando linha pode chegar o momento que a sua máquina trava que aí você não consegue nem levantar nem abaixar a agulha aqui significa que você precisa desmanchar você precisa tirar o tecido desmontar aqui toda essa parte da lançadeira talvez você tenha que desmontar aqui o pé calcador a agulha porque com certeza vai ter linha embolada aqui na parte de baixo aí você me pergunta como eu faço para saber qual é a posição correta que eu tenho que colocar a agulha na minha máquina bom se você tiver uma máquina nova é muito fácil é só você consultar o manual de instruções se a sua máquina não tem o manual e você não tem como conseguir você precisa ir testando diferentes posições até você encontrar a correta normalmente nas máquinas caseiras só existe uma posição que você consegue encaixar a agulha e essa vai ser a correta mas às vezes gente tem alguns alguns tipos de máquina que você também consegue colocar a agulha em uma posição que não seja a correta e aí é o que confunde o que eu já percebi as máquinas Eugin Eugin não porque eu sei que na minha máquina Vigorelli é a forma correta e vou testar o ponto dela novamente outra coisa gente que também dá defeito no nosso ponto aqui em se tratando da agulha é que assim quando você vai colocar a agulha na sua máquina muita gente esquece de levantá-la até o ponto máximo então vamos supor a agulha você tem que colocar ela aqui no lugarzinho dela e a pessoa não coloca ela o máximo possível porque se você não coloca a agulha da forma correta você vai tirar a máquina do ponto porque assim a máquina de costura ela tem uma sincronia perfeita ela trabalha com as peças todas em sincronia se uma determinada peça ela não está no tempo certo na posição certa a máquina perde essa sincronia e aí vai dar defeito na sua costura então você precisa observar muito bem isso porque é uma das causas mais comuns de defeito no ponto é a agulha colocada da forma errada eu tenho um exemplo de uma aluna minha que ela comprou uma máquina Singer nova dessas que faz muitos tipos de ponto eu não vou lembrar agora o modelo mas ela me ligou fui até a casa dela porque a máquina não estava costurando e aí a gente tentou verificamos de tudo aqui eu estou gravando esse vídeo já no final da tarde está escuro está ruim de colocar a linha na agulha verificamos de tudo e aí a gente descobriu que era a agulha que estava na posição errada então assim não adianta igual eu falei no começo do vídeo não adianta você ter uma máquina que faz tudo perfeita linda se a agulha que é a parte que efetivamente faz o trabalho da costura se ela não está colocada da forma correta agora você viu aqui que eu inverti a posição da agulha e nós estamos obtendo uma costura perfeita aqui ó vou mostrar para vocês veja só compara aqui ó essas quatro costuras aqui onde a agulha estava na posição errada e essa daqui a agulha estava correta veja só que não embolou linha não franziu o tecido não pulou ponto igual aconteceu aqui está vendo só falando agora do último defeito que também é muito comum de acontecer nessas máquinas que estão com a agulha incorreta vamos voltar aqui no nosso tecido com elastano ó isso aqui é um crepe igual eu falei no começo do vídeo vocês veem aqui e observem junto comigo que nas três costuras que eu fiz não pulou nenhum ponto está vendo as costuras ficaram certinhas o que que eu já observei na minha experiência quando você vai costurar um tecido que tem elastano principalmente esse aqui que é um crepe um pouco mais encorpado e isso daí também serve para malha tá gente que eu tenho vídeo no canal ensinando na costura malha eu falo isso naquele vídeo assim se você usar uma agulha muito fina o seu ponto muito provavelmente vai falhar aí você tem que colocar uma agulha mais grossa quando a gente tinha somente esse sistema aqui ó de agulhas que tinha a cabeça dourada ou a cabeça prateada aqui ó nós tínhamos a agulha tamanho 7 9 11 14 16 18 e 21 que são as agulhas para a máquina doméstica agora com esse novo sistema aqui da Singer eu não vou falar das outras marcas porque eu sei que existe mas eu não estou habituado a trabalhar com elas que aqui onde eu moro não tem para vender agora esse sistema aqui da Singer você tem 12 você tem 14 você tem 19 e por aí vai então o que que eu recomendo você fazer você está acostumado a trabalhar com esse sistema antigo aqui então você procura uma agulha imediatamente ou superior ou inferior a que você estava usando por exemplo normalmente para a gente costurar malha e tecido com elastano a gente usa ou a agulha 11 ou a agulha 14 essas costuras aqui eu fiz com a agulha 14 elas ficaram boas nesse tecido mas pode ser que a agulha 14 não seja o suficiente pode ser que você esteja trabalhando por exemplo com melanca que é uma malha bem pesada bem encorpada e aí você tem que usar uma agulha mais grossa então trabalha com a agulha 16 porque assim igual eu ensino no vídeo igual eu falo no vídeo onde eu ensino a costurar malha você tem um monte de regulagens que você tem que fazer na sua máquina mas se a agulha não for adequada não vai adiantar nada lembra da metáfora do carro importado de último tipo da Mercedes se tiver um pneu ruim não vai adiantar nada a mesma coisa aqui então você precisa substituir a sua agulha para uma largura adequada para uma mais grossa para que você consiga um resultado bonito na sua costura para que você consiga um resultado próximo desse daqui ou às vezes até melhor gente esses foram os defeitos mais comuns que eu na minha experiência encontrei falando de agulhas se de repente ficou faltando alguma coisa que você não viu no vídeo é que assim quando a gente fala de agulhas não tem como a gente não falar de regulagem da tensão de manutenção da máquina porque todas as coisas são interconectadas mas se de repente ficou faltando alguma coisa que você não viu aqui se você sentiu necessidade de eu abordar um outro assunto nesse vídeo deixa aí nos comentários a sua sugestão eu estou sempre de olho tá bom não esquece de curtir esse vídeo deixar o seu joinha porque isso me ajuda muito a crescer no YouTube e continuar criando esses conteúdos para vocês não esquece também de se inscrever no meu canal ativar o sininho das notificações me seguir nas minhas redes sociais Facebook Instagram machado.ofaiate gente só uma última informação se por acaso vocês encontrarem uma marca de agulha chamada orange que eu vou falar aqui a portuguesado cujo símbolo que você vê desenhado no rótulo dela é uma laranjinha pequena que orange é laranja em inglês se você encontrar dessa marca de agulha compre porque essa é a melhor marca que eu já trabalhei até hoje inclusive eu tenho relatos de alunas que ao trabalharem com as agulhas da Singer a máquina não se adaptou muito bem aí aparecia esses problemas que eu comentei aqui nesse vídeo mas quando a pessoa trocou de marca no caso substituiu pela orange aí esses problemas desapareceram então eu espero que eu tenha te ajudado com esse conteúdo muito obrigado para me assistir até aqui e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo